Oi guris, oi gurias! O assunto de hoje que vamos tratar aqui no canal é sobre o batom mate Tiles Pro, tá? Esse aqui é a cor frufru, tá? Vou aproximar aqui pra vocês verificarem, tá? É a cor frufru, é um tom de lilás, vocês podem verificar, eu até postei na página lá no Face pra vocês verificarem como fica a tonalidade desse batom de acordo com a tela, ou seja, do celular, ou da câmera, ou do computador, tá ok? Mas hoje eu vou falar de detalhes desse batom que trata-se do fator camadas. Quanto mais camadas se passar nos lábios, maior é a tonalidade, ou seja, mais fechado ficará o batom. Então, é o seguinte, ele é um batom, são vários batons, na verdade, dessa mesma linha Tiles Pro. Hoje, nesse exato dia que eu estou gravando esse vídeo, eu fiquei sabendo que a Tiles vai lançar mais alguns batons da mesma linha mate, dos batons líquidos, então eu estou curiosa para descobrir, né, para conhecer esses novos batons. Por mais que o nosso blog não seja um dos canais, ou páginas, ou blog até mesmo, né, que estejam na wishlist da empresa, eu acabo pesquisando sobre esses materiais pra trazer pra vocês, porque vocês também são importantes para nós. Assim como nós temos curiosidade em conhecer os produtos, eu acredito que vocês também queiram saber um pouquinho mais sobre esses batons dos da Dylos, né? Então, eu acabei já utilizando no primeiro dia esse batom, eu comprei apenas esse, tá? É um tom muito bonito, ele lembra muito aquele batom da mãe. Eu não lembro não, mas eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês, ou se eu lembrar eu vou acabar falando, tá? Mas é um batom super bonito, é um lilás super, super usável, você pode usar no teu dia a dia, tanto durante o dia quanto a noite, só tu cuida aí o tipo de maquiagem que tu vai fazer, que orne melhor com o teu estilo, né? Vou passar nos meus lábios e vamos ver o resultado juntos, né? E aí Voltando então, eu acabei passando o batom, vocês acompanharam o passo que eu vou fazer, passo a passo, lembrando que esse mesmo batom líquido da Dylos Pro, ele lembra muito o heroine da MAC, tá? Não sei se é MAC ou MAC, vocês falam. Ele seca super rápido, em torno, você conta mais ou menos até de 1 a 15, já tá seco o batom. Porém, gurias e guris, eu percebi um pequeno detalhe, tá? Se você passar uma camada, vamos passar aqui no dorso da minha mão, né? Uma camada, você vai perceber uma cor, tá? Aqui, ó. Não sei que cor que vocês estão vendo aí. Vou passar aqui. Se você passar, vou passar aqui embaixo, olha, vou esperar secar e vou passar novamente outra camada. Vamos passar por cima dessa primeira aqui, ó. Vocês vão perceber uma pequena mudança de tons, tá? Ou seja, quando você passa várias camadas, ele vai ficando mais fechadinho, tá? Ele vai ficando mais pro rosado, com uma camada só, e ele vai ficando mais pro tom, um roxo, um lilás, não sei. É, mais camada, quanto mais grossinha for a camada. Não sei se vai dar pra perceber aí, mas nos lábios, essa diferença é muito, muito gritante, tá? Eu passei mais em uma camada, como vocês puderam perceber aqui nos meus lábios, tá? Ó. E ele secou rapidinho. Outro detalhe, se você passar esse batom líquido da Dylos Pro, e logo em seguida você for tomar água, comer algum tipo de alimento, o risco que ele tem de, eu não digo craquelar, mas ele vai esfarelar nos seus lábios, o risco de esfarelamento, ele é maior do que quando você esperar um certo tempo de, tipo, de 15 minutos, eu não sei, por volta de 15 minutos, deixar ele secar nos lábios, tá? E aí sim, por exemplo, você ir fazer uma alimentação. Ó, ele já tá sequinho aqui, ó. Aqui quando passei uma camada mais grossinha, ele não tá seco, mas aqui, ó, uma camadinha, ó, ele já tá seco, mas ele acabou borrando por aqui, então tá 100%, mas já dá pra perceber que ele ficou mate, ele ficou uma cor muito brilhante, tá? Vou esperar mais um pouquinho e vamos ver o resultado que ele vai apresentar no dorso da mão, tá? Olha, a minha pele da mão, sem base, sem nada, vocês podem perceber que tá um pouquinho diferente do tom dos lábios, tá? Que tem a base, um pouquinho de base no fundo. Então, dependendo do material que você utilizar nos lábios, como fundo, também pode alterar a tonalidade do batom líquido da Dylos Pro, ok? Ele também, vocês perceberam na câmera, ó, eu aqui fora, no vídeo, eu tô vendo um rosa, tá? Um magenta. No vídeo, eu vejo um lilás. Então, dependendo da câmera que vocês estiverem usando pra gravar, ou até mesmo da foto que vocês verem aí na tela do computador de vocês, na tela do celular, a cor, ela pode alterar, sim. Mas ela, nos lábios ele fica um lilás e na embalagem ele fica um rosa. Eu acredito que o material, a base dele seja um tom, tipo, um violê, tal, rosado, sei lá. Mais pro rosa do que pro lilás. No dorso da mão, a diferença é que ele demora mais pra secar do que quando aplicado nos lábios, tá? Vou fazer o teste aqui, ó. Nos lábios vocês podem perceber que ele não manchou. Se eu encostar aqui, ó, ó, ele vai empurrar um pouquinho, porque o tempo, eu não sei se é por causa do pH dos lábios, tal, o que que é. Ó, eu esfreguei e ele ficou um tom rosa. Eu não sei se vocês estão vendo aí rosado ou roxo, mas é um rosa, tá? É a rosa que está aparecendo pra mim aqui fora da câmera. Então, ele, um segredo muito legal desse batom líquido da Dides Pro, ó, que ele tem um fundo meio que adocicado. É muito interessante, você encosta a língua, tu já sente aquele fundo adocicado do batom, assim, é muito legal. Quando você está aplicando ele nos lábios, a textura dele é muito macia, é muito leve. O aplicador dele, assim, ó, ele é um pouquinho achatado ali. É uma esponjinha muito fofinha, tá? Quando tu aplica ele não, ele não acaba machucando, ele não machuca os lábios, tá? É uma esponja muito agradável de se utilizar. Eu acredito que a luz, ela interfira, assim, na tonalidade do produto. Então, a luz, ela interfere, sim, no tom da cor. É a mesma história do vestido lá, que você vai refletir a luminosidade e vai alterar a tonalidade do produto. Tá? Então, ele tem um fundinho adocicado no produto. Ele, se você passar muitas camadas e ele secar, ele, no final do dia, quando você tiver já batido a perna e por aí, você vai perceber que ele vai começar a esfarelar um pouquinho nos lábios, mas é como se fosse um pó. Se você deixar aquele pó entrar em contato com o líquido, ele se transforma em tinta novamente. Então, se eu molhar agora, por exemplo, as minhas mãos, ó, já secou ali, ó, tá? Se eu molhar isso aqui, ele vai se transformar novamente em líquido. Isso é um diferencial desse batom aqui, então quer dizer que não é um batom difícil de retirar dos lábios, tá? Então, esse batom da Dallius Pro líquido, mate, ele tem 4.6 gramas de produto, tá? Então, é bastantinho produto. Olha, eu toquei na minha mão, eu tava molhado ainda, ó, ele acabou borrando um pouquinho, ó. Essa parte de um torço na minha mão, ó, ficou bem opaco quando secou, tá? Então, ele é um lilás, meio que é mais aberto que o batom da MAC, aquele batom da... que eu citei antes, tá? Tá? Heroine. Mas ele se aproxima muito em fotos quando você fotografa, ele se aproxima bastante. Ele é um batom super bonitinho, eu acredito que ele seja um batom que você pode utilizá-lo aí no teu dia a dia e ele vai durar bastante, você pode combinar com várias, várias outras tonalidades do mesmo batom. Tipo, tem outros batons da mesma linha da Dallius, tipo, sapatilha, por exemplo, outros tons de rosa e coisa e tal. Você pode acabar misturando uma cor com a outra. Eu, por exemplo, vou ter apenas esse por enquanto que eu comprei pra fazer resenha pra vocês, pra mostrar detalhes do produto. Eu ainda tenho esperanças de que o nosso blog faça parte aí da lista das... da Dallius, para que a gente possa receber algumas... algumas novidades aí por e-mail, notícias de lançamentos aí pra gente trazer pra vocês. Hoje, então, a Dallius vai lançar, vai contar pra gente qual é a novidade aí dos novos batons da mesma linha da Dallius Pro Líquido Mate. Vamos ficar sabendo aí pelas redes sociais quais serão, então, os lançamentos. Eu estou super curiosa, espero que vocês também estejam, tá? Então, vamos continuar aí com a... com a nossa resenha da embalagem. Então, é uma embalagem pequenininha, cabe aqui, ó, quase o tamanho da... da minha mão, que menor é claro, também do dedo. Na parte da tampa, então, ela é lisinha, tá? Só tem a etiqueta ali com o nome do... do batom. Tá? A embalagem, ela vem com uma capa aqui, ó, com a descrição, produto fabricante, coisa e tal. Você... quando você abre o lacre, ela fica esta parte aqui com a data de validade do produto. é essa parte embaixo aqui, né, que tem o nome da... de uma empresa com numeração. Então, a numeração do batom você vai encontrar nessa mesma etiquetinha aqui, né, ó, o frufru. Olha, tá vendo ali, ó? E a cor do batom. O mais é o nome... o nome da... da empresa, né, da Ilus Pro. Batom líquido. E é isso aí. Então, você vai abrir, é uma embalagem giratória, né, facinha de abrir. Ó, aqui tem a... o batom. Você vê que não é um batom líquido. Um líquido que seja perigoso de cair na embalagem. Pelo contrário, é um batom bem consistente. Ó, o aplicadorzinho também, você já verifica que é um batom mate, até mesmo quando você retira do produto. Aqui, ó, quando eu já tirei, ele já seca super rapidamente nessa parte aqui, ó. Né, dá pra verificar. É um aplicadorzinho como outros aí que você... você... você vê no mercado. aqui em cima tem um protetor, ó, tem uma espécie de tampinha para que não saia exagero de produto ali quando você coloca aqui dentro da embalagem. Essa parte aqui que eu tô me referindo, ó. E aí você gira e guarda o teu batom, tá? Eu espero que eu tenha detalhado o... o... as características do produto, assim como vocês estavam esperando que realmente fosse. Eu... eu não falei do preço, então eu vou falar do preço pra vocês. O preço que eu paguei esse produto aqui foi em torno de R$9,70. Não foi um produto caro em relação a outras marcas que estão aí no mercado, tá? Relacionando com o que eu paguei no... no batom da Vult, por exemplo, eu paguei bem mais caro, então... ou da Vult do que esse aqui. Então, se for investir me referindo a preço, eu recomendo mais o da Dylos, né, que é uma marca aí que tá aí no mercado e tal. Mas como a gente sabe, cada marca tem o seu diferencial, assim como a Vult tem o diferencial dela, a Dylos também tem o seu diferencial. Então vocês vão optar pelo produto que vocês mais se agradarem, tá bom? Então, adorei esse batom. É um batom que eu recomendo. Recomendo pelo preço, pela cor, pela consistência do produto, que é uma consistência super gostosa de se passar, super interessante. É uma consistência agradável, você não sente os lábios repuxando, pelo contrário, você sente os teus lábios super confortáveis, assim, quando seca, ou tanto quanto... quanto você aplica o produto. É uma sensação gostosa, não é uma sensação que te incomode, entendeu? Não me incomoda particularmente, porque ele é um batom agradável de se passar. É uma consistência meio que... como se fosse... Vamos relacionar com alguma coisa, assim, que vocês possam imaginar. Como se fosse... A pluma, alguma coisa assim. Eu não tô lembrando o nome do tecido. Mas é um tecido super fofinho, tá? Então, vamos pensar no tecido pra poder relacionar com a textura do batom líquido, tá? Então, é uma textura gostosa, agradável. O gosto dele é meio que adocicado. Até quando seca, o gostinho adocicado continua nos lábios, tá? Eu vou mostrar pra vocês como estão os meus dentes agora que eu estou falando, após ele ter secado nos lábios. Vê se ele vai manchar ou não vai, tá bom? Ó, ele, ó... Tem esse problema? Ó, ele acaba... Acaba... Ele... O batom acaba passando um pouquinho pra aquele fato que eu expliquei antes, que ele se transforma em um pozinho que lembra muito tinta guache, sabe? Quando tinta guache esfarela. E você, em contato com o líquido, ele acaba se tornando tinta novamente, lembra? Então, é isso. Ele acaba passando um pouquinho no teu dente, mas não tem nada que te... Ah, que não saia, entendeu? Então é isso aí, guris e gurias. Se eu tenha... Se eu esqueci de algo que vocês queiram saber referente a esse produto, me perguntem aqui nos comentários, deixem no blog ou no canal, não sei por onde vocês estarão assistindo esse vídeo, mas podem deixar nos comentários em qualquer rede social na qual vocês tenham assistido ou visto algum post relacionado a isso lá no blog, que eu vou fazer um post com fotos, vou mostrar pra vocês, tá? E pra vocês verificarem realmente se a tonalidade que vocês observaram no vídeo será a mesma em fotos. Vou deixar pra vocês descrição do produto e tudo mais que for necessário para que vocês estejam informados referente ao produto. O nosso e-mail de contato, se vocês quiserem tirar alguma dúvida via e-mail, até mesmo proposta de parceria, seja a publicação, seja a divulgação em fanpage, alguma coisa assim, qualquer coisa relacionada ao nosso trabalho referente à divulgação de produtos, à divulgação de empresas, a parcerias, a contrato, seja lá o que for, vocês mandem e-mail, podem enviar para mulheresqueusamblog.com, tá bom? Esse é o nosso e-mail, vou deixar aqui o nosso e-mail pra vocês entrarem em contato conosco para tirar dúvidas, para fechar algum contrato conosco, vou verificar a nossa disponibilidade e vou entrar em contato com vocês assim que possível, estaremos dispostos a atendê-los, tá bom? Lembrando também que eu quero deixar abraço em especial, meu agradecimento sincero a todas as pessoas que estão se inscrevendo em nosso canal, quero deixar um abraço às minhas amigas aí que estão assistindo, aos meus familiares, aos meus amigos que estão participando lá da fanpage, do blog, no face, e agradecimento à minha amiga Margarete Bahia que estava aqui no Brasil e pedi desculpas também por eu não ter ido visitá-la até lá, não pude, infelizmente não pude, mas eu quero deixar o meu carinho registrado aqui nesse vídeo, um abraço também a ela e a Simone Mazei do blog Bom Dia Beleza, tá? Simone, e aí, espero que você tenha retirado a sua dúvida referente ao produto, tá? Espero que esse batom aí que você esteja vendo em todas as telas aí, na sua telinha do computador, ou seja, do celular, que realmente esteja mais próximo daquele batom que você estava procurando, que é da MAC, né? Vamos fazer um dupe dos dois batons para ver qual é o mais semelhante. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês aí, um abraço para todos vocês que estão me acompanhando, um beijo enorme no coração e de todos vocês e meu sincero agradecimento por todos os comentários, todos os compartilhamentos, cliquem em gostei, nos vídeos. Eu fico feliz porque o nosso canal também está crescendo aos poucos, estou investindo um pouquinho mais no canal, do meu tempo, estou gravando mais vídeos do que eu costumava gravar antigamente, né? Hoje estou me dedicando um pouquinho mais do que eu me dedicava, antes eu me dedicava mais ao blog do que ao canal, então hoje eu estou investindo um pouquinho mais no canal e estou tendo bons resultados, graças a vocês que estão me assistindo agora. Então um beijo a todos e muito obrigado mesmo, fundo do coração, por todo esse carinho que vocês deixam no nosso dia a dia aí, compartilhamento. Até o pessoal do Google+, que estou descobrindo novos grupos lá, estou interagindo com algumas pessoas do Google+, no qual eu acabo divulgando muito o nosso trabalho através do Google+, tem grupos de mais de 8 mil blogueiros, mais de 40 mil pessoas em determinados grupos, então que eu acredito que seja um grupo muito interessante para quem está começando, que seja você blogueiro, seja você apenas um leitor ou curioso da área, que vocês também participem desses grupos que é interessante, tem muitas coisas, muitas pessoas que estão iniciando agora como blogueiro ou até mesmo como maquiador ou seja lá qual a área da sua profissão, mas que nesses grupos você consiga tirar muitas dúvidas aí e acabe pesquisando produtos que sejam interessantes para você e que nesses posts relacionados a esses grupos ou blogueiros ou pessoas que trabalham até nesse meio de cosméticos ou beleza, que eles também façam parte do teu dia a dia e que você consiga fazer a sua compra ou até apresentar alguém da melhor forma possível, que esse é o nosso objetivo através desse vídeo, através dos posts ou fotos, trazer a você, ao nosso público em geral, todas as informações que você não tem aí em uma loja, que você até tem lojas que você não pode abrir o produto, verificar a embalagem, verificar todos esses prós e contras do produto. Então, através desses vídeos, desses nossos posts, tudo mais que a gente traz com todo carinho e dedicação que a gente consiga retirar as dúvidas de vocês, que consiga dar maior segurança na hora da compra e até na hora mesmo de presentear alguém com esses produtos. Um beijo muito grande a todos e até a próxima. Tchau!